Apesar da pandemia do coronavírus, que atingiu fortemente o setor cultural em 2020, uma série de ações e incentivos buscaram ampliar o acesso aos recursos para a cultura no Rio Grande do Sul. Já no início do ano, em fevereiro, a Lei de Incentivo à Cultura no Estado passou por alterações. Proporcionando maior investimento por parte das empresas, uma vez que nós reduzimos o percentual de contrapartida das empresas que patrocinam projetos culturais. Já em março, com a pandemia, nós tivemos que fazer alterações bastante significativas na forma de apresentação de projetos culturais, que passaram a ser, então, digitais. Com o crescimento da pandemia, medidas emergenciais foram organizadas para contemplar os trabalhadores da cultura que tiveram suas atividades inviabilizadas, já que a maior parte delas envolve a presença do público. Passamos, então, a fazer também campanhas, trabalhamos muito oferecendo cestas básicas a todos os trabalhadores da cultura. Fizemos um edital emergencial de 3 milhões de reais, que contemplou quase 2 mil projetos de 1.500 reais. E, paralelamente, a Secretaria foi trabalhando pela aprovação também da Lei de Emergência Cultural, Aldir Blanc, que nos proporcionou ao governo do Estado um investimento de 74 milhões. E estamos conseguindo, então, fazer a entrega desses recursos. Nós conseguimos fazer com que a capilaridade do nosso sistema de incentivo à cultura fosse aumentada substancialmente, considerando que o número de projetos, de editais que foram disponibilizados foi muito maior, tanto em nível de governo estadual quanto dos governos municipais. Com a ampliação dos recursos, a projeção para o próximo ano é de um alcance maior das políticas públicas para o setor. Para 2021, nós teremos essa mudança muito relevante, que é um número maior de pessoas que participará desses editais, chamadas públicas, essas políticas públicas que são disponibilizadas.